Já pensou em preparar o seu banho do jeitinho que você gosta pelo celular? O Chuveiro Smart é destaque aqui na CES 2019. E o Tec Tudo veio a Las Vegas para te contar todos os detalhes. Dá só uma olhada. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube para saber tudo sobre o CES ou sobre o universo da tecnologia. E se você estiver no Twitter, compartilha com os amigos essa novidade. O Chuveiro Smart Moem pode ser controlado de longe por voz ou por meio de um aplicativo próprio da empresa que está disponível para celulares com Android e iOS. Mas se você optar por usar mais o comando de voz, ele aceita orientações em inglês, francês e espanhol. Bom, quanto ao funcionamento, ele permite que você opte por temperaturas mais frias ou mais quentes da água. Ele também lê escalas em Celsius e Fahrenheit. Depois de tudo, ele ainda reúne todas essas informações e forma uma espécie de perfil do banho ideal para você. O kit mais completo do chuveiro pode sair por até 1691 dólares. E aí, gostou da novidade? Para saber tudo sobre o CES ou o universo da tecnologia, é só ficar de olho aqui, no Tec Tudo.